Já foi encontrado o adolescente de 14 anos que tinha desaparecido da casa de avó, em Chaves. O menor foi localizado pela Polícia Judiciária no sul de França, em casa de um mês companheira do pai. Através das redes sociais de Igor Magalhães, a Polícia Judiciária de Vila Real conseguiu chegar ao paradeiro do menor que estava há 14 dias em parte incerta. O jovem de 14 anos foi localizado no sul de França, em Montauban, onde viveu os últimos cinco anos com o pai e tinha deixado vários amigos. A investigação da Judiciária conseguiu apurar que o adolescente terá fugido de casa da avó, em Chaves, com a ajuda da ex-companheira do pai. Para já, as primeiras diligências permitem excluir a existência de crime no desaparecimento do jovem. Igor vivia desde dezembro do ano passado em casa da avó, em Chaves, local onde ainda tinha poucos laços. Quando desapareceu, a 19 de julho, o jovem disse à avó que ia jogar futebol com os amigos e que regressava pela hora de almoço. O menor deverá ser agora entregue aos pais.